Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, represento a Team Comics Hoje é dia de falar da série que tá no hype Tá todo mundo na expectativa Que é volume 2 da quarta temporada de Stranger Things Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre a série Dá aquela força, dá aquela amorazinha pra nós Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixa o like, porque essa pessoa que vos fala é meio ausente Mas eu juro que dessa vez é de verdade É verdade esse bilhete E eu vou pegar firme no canal Demorou? Mas, editor, toca pra nós Que mano, o bagulho tá louco A gente tem que falar de Stranger Things, entendeu? Que o bagulho tá louco Bom galera, o negócio é o seguinte Stranger Things chegou nessa madrugada 4 da manhã estreou 4 em 1 o pai tava assistindo já Porque tava fissuradaço pra assistir Assim como eu, um amigo meu também, o Good Nerd Entre outras pessoas que eu conheço Mano, muita gente tava na pegada de assistir já cedo Pra saber como que ia terminar essa temporada Pra fugir dos spoilers também Então a Netflix conseguiu realmente Nessa série fazer um trabalho muito forte de marketing Um trabalho muito grande Que refletiu tanto que os caras quase derrubaram o servidor da Netflix A dublagem ficou totalmente dessincronizada É, foi uma coisa absurda Com certeza que Stranger Things é um dos maiores atos da Netflix Talvez tá distante ainda de ser a melhor e maior série Mas com certeza é algo, é um fenômeno É um fenômeno e isso é inquestionável Bom, mas eu tô aqui pra falar dos pontos positivos e negativos E mais uma vez eu tenho que repetir a minha crítica A Stranger Things Porque aconteceu a mesma coisa do primeiro volume da quarta temporada Eles colocam muito tempo de tela E como chega uma hora que falta realmente coisas que agregam a trama Eles enchem linguiça Aí eu pergunto Adianta colocar um episódio de duas horas e meia Com um monte de coisa que é totalmente relevante pra trama Que não agrega, que não ajuda Que não faz absolutamente diferença nenhuma Pra quê? Beleza, eu entendo mano É legal você ver seu personagem favorito ter bastante tempo de tela Mas se não agrega a trama Não tem necessidade nenhuma, cara Isso realmente desencoraja algum espectador a continuar assistindo Ou faz ele pular até chegar na parte que realmente interessa Isso realmente é o tipo de decisão criativa que não entra na minha cabeça E falando sobre decisões criativas Tiveram duas decisões criativas que, cara, eu detestei muito E por ser um vídeo sem spoiler, eu não vou tocar nesse assunto Mas assim, tem uma que lembra muito algo que aconteceu em Liga da Justiça Guerra em Apokolips Que tem uma cena muito emocionante Que tem um peso dramático enorme E a situação se reverte E você perde todo o peso dramático que tinha naquela cena Aqui, em Sprager Things, acontece a mesma coisa E eu fiquei tentando entender por que os irmãos Duffer tiveram essa decisão, cara Não fazia sentido nenhum Toda a carga dramática, todo o peso Toda a emoção contida naquela cena foi jogada no lixo Por ter sido revertida e tal E tem uma outra cena, cara Que é tirar com a cara do espectador Ele dá a falar assim Pô, tu é burrão, entendeu? Que a gente vai rodar, rodar, rodar E sai no mesmo lugar Eu não entendo pra que Pra que fazer isso? Você pode cortar essa barriga aí de uma meia hora Sobre um determinado arco que eu não vou citar Que eles rodam, rodam Sai, resolvem umas coisas E descobrem o que tava óbvio Que eles tem que voltar pra onde eles estavam pra resolver certa coisa E cara, isso tava visível Previsível Logo no primeiro quadro Então não tinha necessidade De dar esse rolê inteiro Pra voltar pro mesmo lugar Então são pequenas decisões assim Que me fazem crer Que Sprager Things não vai atingir O altíssimo nível que Dark atingiu Mas é óbvio que tá Num nível muito acima de todas as outras Bom, fora isso Tiveram mais duas coisas que eu não gostei Essas muletas de criatividade Essas conveniências de roteiro Que a maioria das pessoas não dão atenção Não se importam Acho que isso não faz diferença nenhuma pra trama Mas beleza Eu tava tentando deixar algumas passar Deixei algumas passar na realidade Mas tiveram duas Que não deu, mano Eu olhei e falei assim Não, mano Não precisa Sabe? Tipo Mas enfim Beleza Pode ser o tipo de coisa que não vai Te incomodar Pode ser o tipo de coisa que você vai dar risada Mas realmente Sei lá Tem algumas coisas que tipo Quando você entrega muito de bandeja pro personagem A solução do problema Acaba sendo um pouco frustrante Porque você desenvolve toda uma ideia De complexidade E você dá A solução da problemática Assim Então é outra coisa pra mim Que me incomoda muito Mas Felizmente Não só de pontos negativos Vive O volume 2 Da quarta temporada De Stranger Things Sim, meus amigos Sim Eu não estou aqui Só pra criticá-los Realmente A gente teve muita coisa boa A quantidade aqui De cenas que são Impactantes Emocionantes É uma quantidade realmente Bem mensurável Uma quantidade bem Bem extensa mesmo Como diria Tony Stark Vai ter muito marmanjo chorando Pegando aí A carona Nessa questão De muita gente chorando É inegável Que uma das coisas Que geral Estava curioso Era pra ver Como ia ser desenvolvido O arco do Will E como ia ser Esse triângulo amoroso De Mike, Will e Eleven E eu gostei muito Da forma como Algumas coisas foram abordadas O Will e o Jonathan Entregaram uma cena ali Que mano É muito 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 Tocante E isso não é spoiler Porque eu não disse Que vai acontecer Enfim E cara O Jonathan Pra mim Foi uma grata surpresa Nesse volume 2 Ele tem muito mais destaque Muito mais relevância E as cenas que ele protagonizou Realmente são muito Muito importantes Mensagens boas Para as pessoas Que vão assistir Eu espero que Na realidade A produção realmente Serve pra esse tipo de coisa Sabe? Pra você assistir E refletir E eu espero que Algumas coisas que foram ditas Entrem na cabeça De algumas pessoas Que são cabeçadoras Com assuntos Que eu não preciso nem citar Né? Enfim Tem coisas que eu acho Que eu não preciso falar Como por exemplo A turma de sempre Max Lucas Nancy Robin Steve Dustin Essa turma Eu não preciso nem falar Que arrasa novamente É chovendo molhado A gente já está acostumado Com isso Então pra mim O destaque é mais uma vez O Ed Mais uma vez Ele prova Que o personagem dele Foi uma puta Adição Adição a essa trama Uma puta Adição Pra essa série É realmente incrível O que esse personagem Entregou Em Não vou falar que é pouco tempo Porque são poucos episódios Mas é muito tempo de tela Então Enfim Acaba equivalendo Mas o que o Ed fez É absurdo Absurdo Falando em absurdo Mano Tem algo que é muito Fora da curva Que é o CGI De Stranger Things Parece que toda a verba Que eles tinham pra gastar Em CGI Em Umbrella Academy Eles gastaram totalmente Em Stranger Things Porque o que faltou lá Sobrou aqui Tem uma cena muito especial Que eu não vou citar qual é Mas vocês vão lembrar Que eles passam por vários cenários Vários lugares E é absurdo É absurdo A qualidade do CGI É absurdo E é muito satisfatório Porque é uma produção cara É uma produção Que tem uma expectativa muito grande E você realmente vê O cuidado O zelo Que eles tiveram Com Esses pequenos detalhes Realmente Engrandecem a trama Trama é essa que Bom Eu acho que a grande maioria Queria ver realmente Como seria o enfrentamento Entre a Eleven e o Vecna O que não é um spoiler Todo mundo sabe Que isso vai acontecer Em algum momento Enfim A gente tem esse enfrentamento Muito interessante Algumas questões Que são levantadas Algumas questões filosóficas Inclusive E Temos algumas respostas Sobre Até a própria história A origem do Vecna Sobre o mundo invertido Sobre as intenções Reais do Vecna E a real relação dele Com a Eleven Então assim Eu achei isso muito satisfatório Acho que geral Vai gostar Tanto das cenas de ação E das cenas de mais diálogo Enfim Eu acho que Eles encerraram Essa quarta temporada Quase que da melhor forma possível Podia ter tido Podia ter tido muito menos diálogo E cenas irrelevantes E muito mais ação Pauleira Nos núcleos Que mais interessavam Mas tudo bem Passa E como eu falei Vai ter gente Que não vai se importar Mas O que realmente importa É que A quarta temporada acabou E Pela primeira vez Eu assisto algo Que eu fico ávido Com fome Por teorias Cara É a primeira vez Mas nem Dark Que é a minha série favorita Eu fiquei assim cara Então sei lá Eu vou tentar trazer conteúdo Sobre teorias pra vocês Não sei se é o tipo de conteúdo Que vocês gostariam Mas Vamos tentar né De toda forma Muito obrigado Para o que eu fico até aqui Não se esqueça Deixa o like Se inscreve no canal E eu repito mais uma vez Que estou voltando Estou voltando com força total Demorou? Rapaziada Mais uma vez Muito obrigado pela força Tamo junto E agradeço Para todo mundo Que voltou na gente No Seca Awards Demorou? Tamo junto E é nóis